Salve rapaziada! Aqui é Xona de Iranduba, município de Manaus, bem perto de Manaus, cidade de Iranduba Olha só, salve salve rapaziada, tranquilidade num bagulho, brininho meu filho E aí, o que que acha desse GTzinho aí de 80cm? Transparente meu filho O que que o pessoal acha? E aí, botar uma ação aí, mas isso aí vai ser coberto normal, só o monstro pai, só os monstros E aí as pipas do Vitão, ainda tem uma aqui de lembrança, só o GTzão pai Vai ser só o GT, isso daí amanhã é campeonato amazonense de pipa, vamos lá Fazer raiva pra moçada, tu acha? E olha, é da moda antiga aí, amarradilha aqui, passei uma cola pra segurar, mas a cola disolupou, não segura tanto Por isso saiu amarradilha E aí, vamos lá, vamos lá